Muito boa noite, Rodrigo França. Tudo bem com você? Tudo bem, cheguei um pouquinho atrasado, né? Você ouviu pelo barulho aí, mas toque no estúdio já. É indiscutível quando você chega aqui, que o seu Mitsubishi chega rasgando aqui. Rô, domingo teve mais um título mundial do Brasil nas pistas, né? É isso mesmo, Michelle. Boa noite pra você, pro Chico, Salazar, pra todo mundo que tá assistindo. A gente falou, né, aqui na semana passada do título na Fórmula 2 do Drogovic, e também que a delegação do Brasil era uma das favoritas pra ganhar o Mundial de Kart, e quem levou essa conquista foi o jovem Matheus Morgato, quebrando um jejum que já durava 24 anos. Ele venceu lá na Itália mais de 100 pilotos, né, dos melhores pilotos do mundo, e faturou um título que já abriu porta para muitas estrelas que foram depois da Fórmula 1. O próprio Ayrton Senna foi duas vezes vice-campeão mundial, Lewis Hamilton, Schumacher, Lando Norris, campeão mundial. Então a gente pediu um recado exclusivo que ele mandou depois de ser campeão mundial. Pessoal da TV Gazeta, que é o Matheus Morgato, como a maioria de vocês sabem, ontem eu fui consagrado campeão mundial de kart, tô muito feliz com essa conquista, tenho muito a agradecer a todos vocês brasileiros que estavam torcendo, mandando mensagem, me ajudou bastante, me ajudou aí pro meu limite, e meu, tô muito feliz, campeão mundial de kart, verdade, algo que eu sempre sonhei, e ontem eu consegui realizar. Então é isso, vamos continuar acelerando, e um abraço pra todo mundo. Valeu! Que lindo, Matheus! Demais, né, e olha, eu posso falar que eu vi o Matheus desde o cadete ali, de 8 anos, 9 anos, lá no Cartola do Mugrante de Viana, então ele realmente é um talento formado no Brasil, e que é campeão mundial, então parabéns aí pra todos os brasileiros, na verdade, que foram representar o Brasil lá no Mundial, e em especial o Matheus Morgato. No Brasil, o fim de semana vai ser de muita velocidade, lá em Santa Cruz do Sul, com a Estocar, que está vivendo um duelo digno de Copa do Mundo. É mesmo? Por quê? Porque é Brasil e Argentina, então vocês já imaginam, né? O paranaense Gabriel Casagrande é o atual líder do campeonato, e tem como companheiro de equipe o argentino Matias Roça. E os dois pilotos da Amatheis Vogel e o Daniel Serra ocupam a ponta da tabela, e o Matias quer sair do Sul na liderança, e não sei se os brasileiros vão deixar, mas o argentino quer ser campeão da Estocar e mandou um recado pra gente também. Pra todos, se vem uma corrida muito importante, Santa Cruz do Sul, cada corrida que está mais perto do final do campeonato é mais importante ainda. Estamos trabalhando muito bem com toda a equipe, a Matheus Vogel, agradecer a equipe, a Toyota Azur Racing do Brasil também. A expectativa é sumar pontos nas duas corridas, tentar brigar por alguma vitória em alguma das corridas, e sobretudo fazer um bom fim de semana, um bom trabalho, é o que pretendemos para seguir assim. Saludos a toda a torcida do Brasil. Que simpático! Muito legal, né? Aquela coisa, não é igual no futebol, né? Que vocês estão acostumados com aquela rivalidade brasileiro-argentino. Mas é argentino, então tem rivalidade. Mas, né? Exatamente. E outra, né? Tem dois argentinos na Estocar, não pode, né? Então se os brasileiros deixarem, vamos ver como é que vai ser. A cara tem cara de galã, né? Exatamente. É bonito também, gente. Então vai ser... Vai ser divertido. Aí a corrida ele pode fazer novela argentino. Faz as novelas também. Boa, Chico. E em outubro a gente vai ter a volta das competições da Mitsubishi Cup. E quem explica como será essa reta final de campeonato é o Guiga Spinelli, que além de diretor da categoria, é o recordista de títulos dos sertões. E ele mandou um recado também para a gente para falar sobre a Mitsubishi Cup. Em outubro a Mitsubishi Cup entra na reta final do campeonato. Ainda faltam duas etapas, uma inédita em São João da Boa Vista e a tradicional final aqui no Velocity Time, Mojiguassu. Muitas duplas com chance ainda de vitória em todas as categorias. Acompanha aqui com a gente que a emoção não vai faltar. Legal! Exatamente. E nesse domingo, Michelle, a gente vai ter uma reportagem especial sobre a Mitsubishi Cup aqui na TV Gazeta, no Momento Velocidade. A gente vai mostrar, olha que legal essa imagem. As mulheres estão cada vez mais presentes no rali. Olha a quantidade de mulheres, tanto na pilotagem quanto na navegação. E eu lanço um desafio aqui para você, Michelle. Quero você lá também com a gente no rali e, claro, conferindo essa matéria aqui às 11h50, nesse domingo, no Gazeta Motors, pertinho aí para vocês. E depois já fica na Gazeta, fica vendo o Mesa Redonda e fica vendo o fim de semana de velocidade aqui na Gazeta. Desafio aceito! Estarei lá nesse rali, hein? Olha que maravilha, gente! Gente, eu adoro acelerar. Como é que é o canto? Você falou que foi febre automático e você falou que não sabia mais nada. Não, falando sério, hoje eu esqueci meu carro ligado na garagem. Tiveram que me ligar aqui. Mas tudo bem, você pode ir de navegadora, de repente, Michelle. Aí eu vou falar, vira para a direita! Vira para a esquerda! Vira para a esquerda também, se o piloto for bom, dá um jeito. Acho que cada um tem que ficar no seu quadrado, né? Melhor assim. Rô, domingo, 11h50, momento velocidade aqui na Gazeta, certo? Exatamente, espero vocês lá. Obrigada, Rô. Obrigado, até mais. Beijo para você, tchau, gente. Não, é verdade.